Sou forte, sou água que corre, sou flor que renasce depois da queimada A mudança que brota no peito da gente, o hiperflorido que já foi semente Sou a mão que ajuda e sou, que já foi ajudada, já caí, levantei É tão longa a estrada, mas vou com alegria, com foco e fé Sou confiança e liderança, também sou amor, sou família, sou mulher, onde preciso eu tô Mas se for me definir, faça-me um favor Trabalhe fé em Deus, essa sou eu Trabalhe fé em Deus, essa sou eu Sou forte, sou água que corre, sou flor que renasce depois da queimada A mudança que brota no peito da gente, o hiperflorido que já foi semente Sou a mão que ajuda e sou, que já foi ajudada, já caí, levantei É tão longa a estrada, mas vou com alegria, com foco e fé Trabalhe fé em Deus, essa sou eu Trabalhe fé em Deus, essa sou eu Trabalhe fé em Deus, essa sou eu Coração honesto, sou rosa e modesto, aceito a missão Coração honesto, sou rosa e modesto, aceito a missão Coração honesto, aceito a missão